Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Não me pergunte porque que eu me produzi desse jeito pra gravar um vídeo Eu acho que eu tava com saudade de me maquiar Porque desde que eu operei, assim, gente Eu não faço maquiagem, vocês estão me entendendo o que que é isso? Tava com muita saudade, então decidi o que? Fazer aqui um look diferente, mas com cinta ainda Porque estou operatius Então, no vídeo de hoje o que que vai acontecer, gente? Eu vou experimentar roupa pela primeira vez depois que eu operei Caso você esteja perdido, eu fiz uma lipoescultura Eu tirei gordura da barriga, da lateral, das costas Embaixo da bunda e do culote também E coloquei um pouco de gordura na bunda Então, assim, o meu corpo tá muito diferente E eu ainda não experimentei roupas sem a cinta Eu tenho que ficar com esse trambolho gigantesco aqui Cheio de placa, cheio de coisa o tempo todo E toda roupa que eu uso é por cima disso Então, assim, eu não sei como tá meu corpo Eu não sei se as minhas roupas antigas me servem A Paula, inclusive, que é a mina que faz massagem em mim Falou pra mim que não é pra eu comprar roupa nova agora Porque, tipo, meu corpo ainda vai mudar muito Parece que só depois de três meses que você vê ali mais ou menos o resultado Então, assim, gente Vamos experimentar roupas hoje Mas lembrando que não é o resultado final ainda Porque ainda falta alguns meses pra eu poder ver Como que o meu corpo vai ficar de fato E as roupas que eu vou experimentar no vídeo de hoje Estão todas aqui Eu nem abri os pacotes ainda E quem me enviou essas roupas aqui foi a marca Lovito Eles vendem lá na shopping Eles entraram em contato e falaram Experimenta essas roupas nossas Eu falei, na hora Então eles mandaram aqui pra casa várias peças E a gente vai experimentar Pra ver se fica bom no corpo Como que é O que que tá acontecendo com o meu corpo Aquela loucura que eu não sei de nada mais também Então eu vou tirar a cinta e experimentar junto com vocês Tá bom? Vamos abrir esses pacotes? Vou deixar o link de tudo na descrição Tá bom, gente? Aí vocês podem conferir lá a loja deles Ver o que que tem E vamos abrir aqui o primeiro pacote Que tem várias peças Ai, gente, espero que serve em mim Foda é, eu escolhi os tamanhos Baseados nos meus tamanhos antigos, né? Que eu não sabia quanto que eu ia estar vestindo agora E eu tô com medo de não servir em mim Vamos lá Primeira peça Que isso? Ai, que conjuntinho fofo! Fui eu que escolhi as peças Mas eu não lembro de nada, gente Ai, gente, é um conjuntinho preto e branco Tem o short aqui Nossa, que fofo! Ai, eu amei! Eu quero muito ver isso daqui no meu corpo Parece que vai ficar muito fofinho Não reparem que eu tô aqui com o tape, né? Que ajuda na drenagem e tudo mais E eu também tô toda marcada da cinta que eu tava usando Gente, mas primeiro conjuntinho Eu amei, eu amei, gente Tá incrível Nossa, ele ficou muito certinho Aqui ficou soltinho Mas eu amo coisas assim Aqui na barriga também ficou soltinho Amei Ficou um comprimento muito bom Gente, perfeito Nossa, já comecei acertando, cara Tá incrível Esse daqui é o quê? Eu não me lembro Ó, é rosinha Mas também tudo embaladinho Tudo separadinho Ai, é um short saia Ih, eu acho que esse aqui vai ficar largo Se bem que ele tem elástico, né? Talvez fique mais resistindo o corpo Ai, vai ficar lindo Shortinho saia Ainda tem uma fendinha aqui na frente Temos aqui a blusinha Que eu comprei pra combinar Com o short saia Rosinha também Eu tentei montar vários conjuntinhos assim Sabe? Meio que monocromáticos Que eu tô nessa vibe agora monocromática Gente, olha esse Que coisa mais fofa Gente, eu tô chocada Ficou tudo tão perfeito Mas é muito aquilo que eu falei pra vocês também Tipo, a questão do elástico, sabe? Esse daqui mesmo Eu acho que era pra ele ficar super frouxo Olha como tá aqui embaixo Mas aí por causa aqui do elastiquinho Deu certo no meu corpo Olha só como tá E aí tá frouxinho aqui na minha bunda também Adoro coisa frouxinha Assim como eu falei pra vocês Na frente parece uma sainha Gente, tá perfeito no meu corpo Tá perfeito Olha essa blusa Ficou ótima Eu não tô acreditando, gente Eu tô muito feliz Muito feliz Nossa, dá incrível Não, e esse look todo rosa Caralho, que coisa linda Nossa, tô apaixonada Esse é um vestidinho É um macacão É um macacãozinho preto Olha só Ai, dá pra pôr um cintinho, hein? Aqui ele tem uma manguinha Com um elastiquinho aqui Aqui embaixo Ele parece um vestido Mas na verdade Ele tem um shortinho Tá vendo aqui? Esse daqui também ficou incrível Incrível no meu corpo Eu sinto que eu gostaria De colocar um cintinho aqui Só pra dar um tchan, sabe? Talvez um cintinho Daquele que eu sempre uso Tem vários buraquinhos assim Acho que ia ficar muito legal Mas ele serviu perfeitamente O material é tão soltinho É tão gostoso Esse daqui Ele faz um desenho lindo aqui, gente Lindo Nossa, eu tô apaixonada Nessas roupas, gente Eu juro pra vocês Primeira vez que eu experimento roupa Depois da cirurgia E eu tô muito feliz, gente Tô muito feliz Olha Ah Perfeito Outro conjuntinho Ai, eu nem lembrava Que eu tinha pego Tanto conjuntinho assim Ai, conjuntinho verde Shortinho tem elástico E a blusinha também é de elástico Ai, eu fui esperta, gente Tá vendo? Eu sou uma pessoa esperta Eu estou me subjugando aqui Eu já pensei que talvez Não fosse dar certo no meu corpo Então eu acho que eu foquei Nas coisas de elástico Tipo, essa blusinha aqui É impossível dar errado Sério Porque ela estica Então, tipo assim Vai servir com certeza E o shortinho Eu acho que também Talvez fique um pouquinho curto Mas vai servir por causa do elástico Ó, gente Esse daqui O que acontece? Serviu Tá ótimo Como eu falei pra vocês Essa blusinha é impossível Eu não servi Porque ela tem elástico nela toda, né? Só que eu achei que ela ficou Um pouquinho frouxa Aqui atrás Só porque eu falei Que não tinha como não servir Achei que ficou um pouquinho frouxa E o short tá um pouquinho mais justo Do que eu gostaria, entendeu? Eu gosto de coisas mais soltinhas Como eu falei pra vocês E ele tá bem, tipo Colado assim na minha coxa Então esse daqui foi o primeiro conjuntinho Que, ah, serviu Ai, eu tô arrancando minha estrela Então esse daqui foi o primeiro conjuntinho Que, assim, serviu Mas Caimento pra mim não ficou tão bom assim Justamente porque tá muito colado E aí eu fico um pouco desconfortável Eu não gosto tanto E aqui em cima ficou frouxinho Vou abrir o próximo pacote, hein? Uhul Aja roupa O ouvido tá encheando meu guarda-roupa De roupas novas Amei Ai, o jardineguinho Não, jardineguinho é quando é saia É o macaquinho Ai, eu amo coisinhas assim, gente Que festa assim, ó Deixa eu fechar aqui Ai, eu amo, amo, amo De paixão Peças assim Eu não tenho nenhuma, gente Porque eu não encontro pra comprar Ai, tá parecendo que vai ficar muito grande em mim Não acredito nisso, gente Tem que dar certo no meu corpo Ai, eu amei, amei A cor é incrível O material é grossinho, ó Dá pra vocês verem Nossa, que perfeito E falar desse macaquinho, gente Ai, eu acho que não deu certo Tipo assim, quando você me olha de lado Nossa, ele super contorna o meu corpo Ele tem essa partezinha aqui Que você abutou Que aí ele fica certinho no corpo e tal Fica uma curvinha aqui A bunda fica bonita Mas na frente Olhando assim Eu sinto que ele me deixou reta Sabe? Eu fiquei tipo Retona E eu achei ele muito colado aqui Parece que ele tá meio esticado Vocês conseguem ver aqui na frente Ele tinha que ser um pouquinho mais solto na perna Mas aí fica difícil, né? Porque aí na bunda tem que ser grande Aí na perna tem que ser diferente Aí na cintura tem que ser diferente É difícil, tipo, ter uma peça que fica totalmente boa, né? Tipo assim, eu gostei muito dele Como eu falei pra vocês Eu amo macaquinho Só que essa é, na verdade A minha maior dificuldade com macaquinho Tipo Alguns são muito largos E aí fica estranho no corpo Outros são muito justos E aí eu também acho que fica estranho Tipo, me olhando assim Eu sinto que eu tô muito reta Aí, ah, virei de lado Beleza, tá legal Tá legal Mas, tipo, sei lá Então assim Eu tô um pouco na dúvida O material dele é muito bom Então assim Talvez se eu tivesse pegado um tamanho maior Será que ia ficar muito frouxo na cintura? Porque assim ficou bem certinho, né? Não sei Não sei Tô em dúvida sobre ele Acho que é um top Ai, é um topzinho Nossa Eu acho que esse daqui vai ficar lindo em mim Porque eu tenho essa tatuagem aqui, ó Acho que vai ficar top O top, acho que vai ficar top Nossa, amei essa blusinha Se encaixou super no meu corpo, gente Ah, e também ela é de uma linha assim, sabe? Muito gostosinha Ela é pra ficar realmente assim Com esses buraquinhos aqui Levemente ousada Tipo assim, mostra um pouco Mas não mostra muito Falei pra vocês que ia ficar bonito com a tatuagem Tudo que é assim Essa gola mais assim Fica bonito com essa tatuagem aqui Gostei bastante dela Dá pra usar assim, sutiã Não fica mostrando muito Amém Uma coisa mais cruela, né? Negócio mais preto e branco Se bem que isso aqui não é estampa de cruela, não Estampa de quê? De onça? Onça não é preto e branco? Não sei que estampa é essa não, gente Ah, é uma saia! É uma saia comprida E transparente Ai, eu consigo ver através do tecido, gente Vai mostrar minhas calçolas Mas é bonita, né? Ai, tem uma fenda aqui embaixo Vocês conseguem ver a fenda? Olá Eu amei essa saia Eu acho que não dá pra vocês verem ela direito Vou abaixar um pouquinho a câmera Ó, só pra vocês verem como que ela tá Ela é bem compridona Vai até ali embaixo Tem uma fenda de cada lado Gente, eu amei ela Eu amei a cor Eu achei que dá pra fazer, tipo, várias combinações Assim, super estilosas com ela Mas é aquilo que eu falei pra vocês Ela é meio transparente Eu que tô vendo por aqui Eu consigo ver o tape em rosa Que tá na minha barriga Através da saia Consigo ver, tipo, as listrinhas dele Então é transparente Mas eu também não tenho muito costume De usar saia sozinha Tipo, com calcinha Ou sem calcinha, não Geralmente, toda vez que eu uso saia Eu tô com um shortinho por baixo Então, pra mim, isso não seria um problema Agora, se você só usa calcinha Minha filha, vai ficar marcando Vai ficar aparecendo essa calcinha, tá? Eu uso um shortinho Se você for comprar essa saia Mas eu vou ser muito da cor, gente Muito, muito, muito dessa estampa Nossa Uma blusinha um pouco mais menininha Em tons de roxo Que, inclusive, ia combinar muito agora Com o cabelo e com a make que eu tô usando Olha só, gente A blusinha Linda, né? A blusinha é muito bonitinha Só que ela é transparente, gente Tá aparecendo minhas tetas aqui Tem que usar um topzinho por baixo Pior que eu não sei nem como Porque senão vai aparecer atrás Talvez só aqueles negócios que tampam o bamilo mesmo Mas eu gostei muito dela Ela tem esses negocinhos aqui Que eu não posso tirar Vou mostrar pra vocês Mas essas linhas, sabe? Como se fosse uma barbataninha E aqui em cima é super frouxinha Então, assim Muito bonitinha Vale a pena pelo preço A cor é incrível Mas tem que usar alguma coisa pra proteger aqui Uma sainha Uma sainha Nossa! Ela tem esse detalhe aqui na perna Vocês estão vendo? Abertinho aqui Olha, gente Coloquei a saia aqui O que que eu acho? Quando eu fico assim A sainha fica muito legal Porque fica esse negócio na perna Esse negócio Nossa! Maravilhoso Só que quando eu fico assim Eu senti que fica tudo meio frouxo Meio caído assim, sabe? Acho que eu peguei um tamanho grande Porque até aqui na bunda O trem tá fazendo assim pra fora E aqui ficou frouxinho também Acho que tinha que ser um tamanho menor Mas também não tinha como eu saber Qual o tamanho que eu ia ficar, né? Depois que eu fiz essa cirurgia Mas eu acho que dá pra usar Eu acho que dá pra usar Olha! Eu amei esse detalhe na perna, gente Ai, é uma saída de praia! Tô muito nessa vibe assim também, gente Ah, esse aqui eu já vou colocar aqui Porque eu não sou obrigada Olha que chique que fica Meio coachela Meio, sei lá, estilosa Ai, que demais! Que demais! Serve como saída de praia também Pra você montar um look Meio festival assim também, né? Ai, eu amo esses negocinhos assim, gente Aquela sainha Que tem um negócio Tipo um suspensório em cima Ai, você prende na frente Tem um botãozinho aqui Que fofo! Tipo meio colegial, sabe? Essas peças não são pra serem usadas juntas Eu acho que não ficou legal assim Então eu teria que mudar a blusinha Mas, gente Primeira peça que eu errei o tamanho Ah, que não serviu Tipo, olhando assim Tá tudo bem Mas, se você for ver Assim, detalhes A parte aqui do lado O zíper não fechou completamente Porque a cintura da estrente É muito fininha A cintura é minúscula E eu não tenho essa cintura, né? Acho que dá pra dar um truque também Pra dar uma fechadinha aqui Mas também aqui, ó Ficou largo O que é fácil de resolver, né? Já que aqui é um buraquinho Que encaixa no botão Dá pra você fazer mais um buraquinho Aqui com a tesoura Pra encaixar certinho Eu gostei Ah, é um vestidinho fofo, gente Ah, eu amo coisinha assim Olha só de perto pra vocês verem Gente, esse vestidinho Fofo, fofo, fofo Achei ele muito confortável Ele é soltinho Ele não te prende Ele não te agarra Ele é perfeito Só que Eu vi um problema nele Eu achei essa parte de cima aqui Muito curta Sinto que o meu peito Tá tipo espremido assim Pra cima E não tem como abaixar Porque não tem regulagem, sabe? Tipo, só se eu trouxer de trás Puxar pra frente Aí eu sinto que ele tinha que ser Mais embaixo assim Pra ficar confortável Mas aí eu sinto que tá puxando Aqui atrás, tá vendo? Eu faço assim Tipo, o vestido parece que sobe junto E essa aqui que eu comprei Olha esse top, gente Esse daqui eu já sabia Que era transparente, obviamente Né? Ele é tipo Como é que chama isso? É uma renda? É um crochê? Não sei Mas eu já sabia que ele era transparente E aí você usa com topinho pro baixo Essa daqui deu certo no meu corpo também Mas é aquilo que eu falei pra vocês Ela é transparente Também tem que usar o topzinho Ela é muito bonita, gente Vai descuatinha total Ah, o macacão Lembra que eu falei pra vocês que eu adoro jardineira Macacão, macaquinho Puts, mas aí eu peguei o macaquinho E o macacão verde Podia ter escolhido outra cor, né? Esse daqui Eu fiquei um pouco em dúvida Porque assim Ele ficou incrível no meu corpo Eu amei como ele ficou aqui na frente Ele tem esse cintinho Então tipo assim Dá pra você apertar o tanto que precisa Então fica bem ajustadinho no seu corpo Amo coisa com bolsinho Tem bolso aqui, tem bolso aqui Só que eu sinto que atrás Ele ficou me puxando muito, sabe? Ele puxa minha bunda pra cima E puxa o meu tronco pra trás um pouco assim Parece que ele é curto A distância entre aqui e aqui Aqui na frente eu coloquei no último botão possível Então assim, talvez, sei lá Fazer um outro buraquinho E poder descer um pouco mais ele no corpo Tipo eu sou baixinha Eu tenho um metro e meio de altura Eu fico pensando tipo Uma pessoa que é mais alta do que eu Que tem o tronco mais alto Não serviria Porque ó Tá no limite aqui, sabe? Talvez se eu fizer isso mesmo do buraquinho E aí tipo descer ele um pouco mais Ele fique totalmente perfeito Esse daqui é um pouco mais colorido Eu acho que também é um macaquinho Só que é mais verão assim, sabe? Vamos ver como fica no corpo, né? É bom pra quando estiver bem quente Que ele é fresquinho, levinho Tem um lugarzinho aqui pra colocar um cintinho O cintinho não veio Ah, veio sim, peraí O cintinho está aqui Vocês acreditam que não coube em mim, gente? Não passou na minha bunda Não passou Talvez depois que eu desinchar mais A gente tenta de novo Ah, eu gostei tanto dele Eu falei pra vocês, né? Super levinho, estampadinho Não serviu E por último Por último, mas não menos importante A camisa aqui Que é metade verde Metade verde Pra tentar montar uns looks estilosos Voltei com esse look aqui Porque eu lembrei que quando eu comprei essa camisa A minha ideia era combinar ela Com o look verdinho Eu acho que não ficou tão bom assim Vocês acham que ficou bom? Porque, tipo, o tom do verde é diferente Mas aí, com a camisa assim O short, né? Que antes ficou muito coladinho É usável, assim, pra mim, sabe? Porque, tipo, a camisa tá mais frouxinha e tal O short tá mais coladinho aqui em cima também Então, assim, é legal, né? Eu só não sei se, tipo, se essa combinação Ficou boa Então, talvez depois eu tente, sei lá Com um tênizinho branco Pra ver se vai ficar legal Mas... A camisa eu amei Ela é super confortável Super levinha também Gente, então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E de curtir o vídeo se você gostou E tchau! Até o próximo vídeo!